Esse não é um vídeo ensinando a fazer comida, não. A gente só vai mostrar a gente fazendo comida, porque a gente tá com fome. É, na verdade a gente vai fazer comida, vocês vão ver e a gente vai falar qualquer coisa. Olá! Tudo bem? Com você? Onde estamos, Manu? Onde a gente tá? Estamos numa cozinha! Por que a gente tá numa cozinha? Porque a gente vai cozinhar. Vamos à obra! Vamos lá! O que a gente vai cozinhar, Gabriel? A gente tá usando duas câmeras. Uma eu vou ficar segurando assim, pra você ver as coisas assim, e a outra aqui. Olha que loucura! Vamos nessa! Vamos nessa! O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de salsicha. Opa! Salsicha! Salsicha! Se não tiver salsicha, use bananas. Banana? Pra fazer caixão quente? Ah, tem o formato da salsicha, né? Deve ser a mesma coisa. Não! Outra coisa que a gente vai precisar... Ai, as formigas estão atacando! Meu Deus! Temos um problema! Deu ruim! As formigas estão atacando o nosso pão! Pão! Batata frita! Batata palha! Que batata frita! É! Batata palha! E molho! Molho de tomate! É muito importante! Salsicha bonita! Aham! Vamos começar! Primeiro a gente corta! Vai! Mostra toda a sua habilidade em cortar! É assim que você deve fazer... Mentira! É assim que você não deve fazer! Ah! Já funcionou! Cortamos! Uhul! Agora, é a hora que a gente coloca o molho na panela! Plum, 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 plum! Mais molho! Plum, 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 plum! Plum, 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 plum! Eu não sei o que acontece. É importante que eu tenha de sonoro. Ó, aí vocês dão uma espremidinha assim, ó. Porque tem que economizar, né? Sim. Olha aqui, são vários botões. Não! Qual será que a gente aperta? Vamos apertar esse, tem uma estrela. Parece legal. Esse aí é o clima. Amor, aqui ó, é assim. Ah! É desse jeito mesmo que se faz. Século XXI a gente não consegue acender o fogão. Imagina os caras lá no meio da caverna. O que fazia? Não sei. Mexe. Enquanto você mexe tem que cantar... Sim. É muito importante. Se você não fizer isso, seu cachorro quente não vai ficar bom. E a gente vai comer esses objetos por enquanto? A gente vai cortando, é óbvio. A gente não pode comer? Pode. Não é crua? Ó. Pode comer salchicha crua? Eu como. Toda vez que minha mãe tá cortando eu venho e pego esse pedacinho. Ó, uma rodelinha. Não te dá dor de barriga? É bom. Quem aqui já foi no mercado, tá lá fazendo as compras, aí a mãe vai pedir salchicha. O que que você faz? Pede uma salchicha pro açougueiro. Aí ele te dá uma salchicha assim e você come crua. Garota estranha. Eu e meu irmão fazia isso quando a gente era criança. Vocês são estranhos. Vamos cortar as rodelinhas. Por que você tá cortando a salsicha, mas não é ela? Ué, pra colocar. Por que você não coloca ela inteira? Porque é mais difícil de fazer um negócio. Se você fica comendo tudo, não vai ter salsicha pra depois. Mas esse aqui é só um pedacinho. Eu não faço ideia porque ela tá cortando as pontas, se ela podia usar as pontas. É, né? Tá bom, vou cortar só algumas. Você ia cortar em quatro. Manoel, você tá estragando a salsicha. Pô, 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 pô. Não é pra você cortar em quatro pedaços? É assim. Lógico que não. Gente, é tão legal pegar uma salsicha inteira. Olha o que que ela faz. Ela estraga a salsicha. Eu espolei a salsicha. Não vai dar certo. Isso não vai acabar bem. O mundo tá perdendo. Não. Se liga o que que ela fez com a salsicha. Isso aqui, ó. Isso aqui. Olha aqui. Tem um pedaço. Olha aí. Isso aqui era uma salsicha. Era bonita. Igual essa, ó. Como é que aconteceu? Aconteceu um desastre natural. Melhor você não fazer isso com todas. Senão, ó. Vai ficar destruída. Tá bom. Eu como essas. Tá bom. Não tem problema não. Amor, você tá peidando. Está. A gente vai morar junto um dia. Aqui você vai pedir comida. A gente não vai conseguir fazer essas coisas. São muito complicadas. Não, se liga na situação. A gente colocou o tripé dentro da pia. Ai, caiu a água. Começou a festa. Eu acho que agora era a hora de pôr a salsicha. Você acha? Não tem certeza dessas coisas? Como a gente não tem certeza, a gente apaga o fogo. Não, mentira. A gente assou até agora pra apagar o fogo. É. Tá, agora a gente perde a água. Acho que isso aqui não vai acabar bem. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga! As pedaceiras. Acho que precisa de mais água. Você acha? Acho que essas salsichas não estão totalmente cobertas. Não seria mais fácil você fazer essa salsicha antes de esquentar isso? Ah, talvez. Talvez eu tenha esquecido. Sério que é da água? Não sabe o que ela tá fazendo. Agora... Agora você insere esses objetos com esse objeto vermelho. Bom, agora a gente pega isso. Ele está peidando! Eu estou vendo! Parece você, amor! Eu não peido! Olha os pedacinhos escolados. Ó, essa aí foi a salsicha que ela estrucidou. Ó, a gente está fazendo um cachorro quente diferenciado. Um cachorro quente pra quem não sabe fazer. Aqui no caso é a gente. Uma salsicha fugiu. A gente põe aqui de volta. Limpa. É, dá uma fervida nos germes. Olha, agora a gente tem uma pirâmide de salsicha. Que lindo! Agora a gente vai pôr. Tem que ter cheio de sonoro. Eu não preciso pegar bandeja e jogar tudo assim. É, assim mesmo. Agora a colher. Mete, mexe, 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 mexe. Você vai inserir esse copo d'água aqui? Sim, não inteiro. Então cubra a panela. Enquanto isso a gente joga videogame e esquece a panela aqui, né? É, aí vai virar... É isso que a gente tem que fazer ou não? Cachorro quente... Falecido. Não. Morto. Não. Cachorro quente... Queimado. Torrado. Um torradinho de cachorro quente. Olha que delícia. Quem nunca quis? Olha que bela panela. Ah, é da fora. Ela não é capaz de colocar a panela no negócio da panela. Ela coloca fora. É. Enquanto isso, vamos cortar o pão. Ó, aí você tira o negocinho. Ficou. É clássico comer. Tem que comer um pedacinho. Se não comer um pedacinho, não é legal. Agora temos pãos abridos. Cortados. Tá peidando. Co birthday restore. Dança desesperado, a cachorro quente acabou. Tan 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 tan. Isso é tanto a melhor gedaan né? Isso é negligirinho... P necessitado номer trinta. Acho que agora tá queimando. Apaga! 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 Chamou bombeiro... Aposo, não pegue! Vocês já assistiam como que chama o desenho? Dora Aventureira Que tinha o raposo e eu falo assim Raposo não pegue, eu sempre torci pro raposo pegar Bom, então vamos fazer O nosso cachorro quente A gente pega a maionese Tudo bem que você teve que mostrar bem aqui perto Pra eles verem que é maionese de verdade Maionese Agora a gente pega isso Passa no pãozinho Tipo manteiga no pão É, só que é maionese Agora a gente pega a salsicha Com esse pegador De salsicha Eu vou pegar as espoladas Eita Tá difícil, hein? Tá Coloca no pão Vamos caçar outra espolada Manu está calçando salsichas Espoladas Estou com fome Estou com muita fome Agora a gente pega a batata Da qual não veio muita Veio tipo um quarto do pacote Coloca Agita, 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 agita Sua vez Agita, 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 agita Está pronto Cachorro quente Ou quase Ou quase Agora O que a gente faz agora, Gabriel? Agora você vai fazer o seu A gente abre assim, ó Dá uma maçada assim, ó Abrindo Vai ficar bem incomível A gente pega a salsicha que é maionese Olha, ele sujou o prato Eu não sujei o prato Não, você encheu de batata Como você não sujou? Não, mas eu não sujei de molho Ah, eu tinha que ter passado a maionese antes Tá vendo? Presta atenção ali Ele não tá vendo onde tá as coisas Aqui, ó Eu posso passar nessa parte aqui Que não relou a salsicha Ó, passa nessa parte aqui, ó Vocês vão ver que o meu cachorro quente Vai ficar muito mais legal Me passa aquele objeto Esse objeto? Obrigado Também conhecido como ketchup Meu Deus, ele coloca um mundo de ketchup Isso é muita gordice E a dieta? Lão Estarta Eu ia fazer um desenho artístico, mas deixa quieto Hora da batata Batatas suicidas Isso me lembra um filme Que filme Aquele que tá no cinema Gente, olha a comparação Esse é o meu, esse é o do Gabriel Manoela, Gabriel Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Quem sabe a gente volte aqui fazendo alguma comida Um pouco mais difícil, né? Porque essa aqui foi meio moleza pra gente Que a gente é tipo o mestre da cozinha Vocês gostaram desse vídeo da gente cozinhando? Se quiserem que a gente cozinhe mais Comenta aí embaixo e dá like E se você não conhece o canal, se inscreve aí embaixo Beijos com pluminhas Tchau E mais uma vez, o dia foi salvo Graças aos molhos super poderosos São pixels de molhos de cachorro quente Era só isso que eu queria fazer mesmo Dá like Tá muito bom Eu mando o que eu comecei Tchau 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 Tchau